No final do mês de novembro de 2023, o governo do estado e a Celesc assinaram um protocolo de intenções visando realizar estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômica e jurídica sobre a exploração de potenciais hidrelétricos das barragens de contenção de cheias em Ituporanga, Tayó e José Boatê. O objetivo visa incrementar a capacidade de geração de energia elétrica limpa em Santa Catarina. Uma vez identificada a viabilidade dos potenciais de geração de energia, a Celesc faria as adequações necessárias e passaria a operar as barragens. O governador Jorginho Mello afirmou que pediu ao presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, o desenvolvimento de um estudo para ver se é possível gerar energia em todas essas barragens e em mais duas que ainda serão construídas. Passados oito meses, nenhum relatório foi apresentado ou divulgado. Jefferson Kines para RWTV, o Alto Vale passa aqui. A Celesc, Tarcísio Rosa, o Alto Vale passa aqui.